Olá, boa tarde! No SC Acontece de hoje a gente vai mostrar os avanços tecnológicos para o tratamento de câncer. Tem ainda os detalhes da Comitiva Internacional de Santa Catarina que está em Portugal. Hoje também é o dia da pizza. Você sabia que Santa Catarina é o quinto estado com mais pizzarias no Brasil? Tudo isso e muito mais a partir de agora ao vivo para toda Santa Catarina. Olá, muito boa tarde para você. O tratamento de câncer sempre é um desafio para os pacientes. Um dos métodos mais utilizados para tratar é a radioterapia. Cerca de 60 a 70% dos pacientes recebem a rádio em algum estágio do tratamento. E a tecnologia veio para ajudar nesse sentido e trazer mais qualidade de vida para os pacientes. Os avanços na área da oncologia têm proporcionado uma revolução significativa no tratamento do câncer. A radioterapia, que utiliza radiações para destruir células cancerígenas e reduzir tumores, tem se beneficiado de tecnologias inovadoras. Equipamentos mais sofisticados e precisos permitem um direcionamento mais exato da radiação, minimizando os danos aos tecidos saudáveis. Até pouco tempo, essa terapia era frequentemente percebida como agressiva e invasiva. Mas, de acordo com especialistas, o procedimento evoluiu consideravelmente para uma opção mais acessível e menos impactante para os pacientes. Florianópolis tem o privilégio, tem a honra de ser a primeira cidade do Brasil e a segunda da América Latina a ter esse equipamento. Esse equipamento é composto de duas empresas diferentes que fornecem. Um acelerador linear, que é de alta tecnologia, e o sistema de controle de superfície fornecido por uma empresa alemã. Essa combinação entre esse acelerador e esse sistema de rastreamento de superfície é exclusiva. E, como eu disse, Florianópolis está na frente, porque é a primeira cidade do Brasil a contar com esse equipamento. Com a tecnologia, a eficácia do tratamento aumenta e os efeitos colaterais adversos são reduzidos. Quando a gente utiliza alta tecnologia, exames de imagem, antes e durante as sessões de radioterapia, a gente consegue excluir os tecidos normais ao redor do tumor, ao redor do câncer, para que a gente possa, com isso, tratar exclusivamente a doença. Então, todo o tumor geralmente está envolto por tecidos sadios, tecidos normais. A partir do momento que eu sei onde está esse tumor, onde está a próstata, eu consigo diminuir as margens de tratamento e, consequentemente, tratar exclusivamente o meu alvo. O paciente tem menos efeitos colaterais, não só agudos, mas principalmente no longo prazo. Então, a grande vantagem é isso. A evolução contínua nesse campo não apenas oferece esperança renovada, mas também reforça a importância de uma abordagem multidisciplinar e individualizada no combate ao câncer. Até o momento, nenhum efeito colateral está sendo assim, ó, de forma normal. Eu estou, cada dia que eu venho, eu me sinto mais forte, entendeu? Pelo acolhimento, pelas pessoas e por saber que o equipamento que iria me fazer bem, vocês têm aqui, entendeu? Então, isso aí está me deixando mais feliz ainda. Muito bem. O governador Jorginho Melo está em Portugal em uma viagem para alinhar as parcerias com o governo português e divulgar Santa Catarina para empresários de lá. Em Portugal, desde o início da semana, a comitiva catarinense liderada pelo governador Jorginho Melo já cumpriu várias agendas no velho continente. A primeira reunião de trabalho em Portugal teve como objetivo buscar parcerias e consolidar o voo direto entre Santa Catarina e o país europeu. A comitiva catarinense quer fortalecer as relações bilaterais entre Santa Catarina e Portugal, explorando oportunidades de cooperação nas áreas da economia, educação, cultura e turismo. Jorginho Melo apresentou aos empresários e investidores do World Trade Center de Lisboa os programas de apoio ao empreendedorismo que Santa Catarina oferece para atrair investimentos internacionais. Ainda com o ministro da Economia de Portugal, o assunto foi a retomada de um acordo na modernização dos processos administrativos do setor público e também para a promoção do desenvolvimento econômico sustentável entre Santa Catarina e Portugal. Eu não tenho dúvida de que essa parceria com a TAP vai elevar a autoestima de Santa Catarina, a demanda reprimida que nós tínhamos lá no Estado, eu não tenho dúvida de que vai ser extraordinário. O número de passagem já vendida, o próprio presidente Luiz da TAP nos informou que está os 90 dias à frente, já estão todas as passagens vendidas e eu não tenho dúvida de que vai ser um sucesso. Nós temos uma parceria de trazer o catarinense e o brasileiro para cá, como levar os portugueses para lá. Então, nós vamos fazer um programa de divulgação junto com a TAP, pela qualidade da TAP, pela grandeza da empresa, pela qualidade dos aviões, eu próprio vim ontem à noite, nós podemos observar isso e eu não tenho dúvida de que vai ser um sucesso. Santa Catarina, direto para a Europa, dia 3 de setembro a gente vai fazer o primeiro voo, esse é o compromisso. O presidente da empresa vai para Santa Catarina, o embaixador confirmou que vai junto, então vai ser um sucesso. O Ministério Público Estadual pediu ao órgão especial do Tribunal de Justiça uma liminar para evitar o fechamento do Hospital de Custódia de Florianópolis, que é o único em Santa Catarina. O pedido é baseado em um precedente do Supremo Tribunal Federal, que autorizou o estado do Rio de Janeiro a manter o hospital de custódia de lá em funcionamento. O entendimento dos promotores é de que o fechamento da unidade traz risco de dano irreparável ao tratamento dos internos e que os hospitais gerais e serviços terapêuticos não têm capacidade para absorver o tratamento de pacientes de alta periculosidade. O fechamento dos hospitais de custódia atende a uma resolução do Conselho Nacional de Justiça e foi tema, inclusive, de um recente debate entre profissionais da psiquiatria que a gente mostrou aqui para vocês na semana passada, esse debate que aconteceu em Florianópolis. Intervalo rapidinho no SE Acontece, na volta a gente fala de pizza. Hoje é o dia da pizza, não sai daí! O Cybergaeco e a Polícia Civil de Santa Catarina deflagraram a operação Mão Fantasma para desarticular três organizações criminosas. Elas são suspeitas de praticar 250 fraudes cibernéticas e movimentar 90 milhões de reais. Foram cumpridos 34 mandados de prisão preventiva e 73 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Bahia, Paraíba e Ceará. As organizações criminosas são especializadas em fraudes bancárias, especialmente nos golpes conhecidos como mão fantasma, acesso remoto e falsa central de atendimento. As investigações começaram em 2022, após o registro de diversos boletins de ocorrência na delegacia de Ascurra, registrando roubos em contas bancárias. As organizações criminosas são possivelmente responsáveis por pelo menos 255 furtos e estelionatos, totalizando 5 milhões de reais apenas em Santa Catarina. Eles são suspeitos de movimentar cerca de 90 milhões de reais em transações nos últimos 10 anos. E mudando de assunto, hoje é dia da pizza. Olha só, data celebrada desde 1985 para marcar a chegada dessa especiaria de origem italiana que encantou os brasileiros. Hoje, a estimativa é de que o Brasil produza mais de 5 milhões de pizzas por dia, um mercado que só cresce e movimenta a economia por abranger muitos setores e gerar emprego, desde o pizzaiolo até o entregador. Ao todo, são 34 mil pizzarias registradas em todo o país, de acordo com informações da Receita Federal, sob CNPJ de micro e pequenas empresas, empresas de pequeno porte ou limitada. Isso sem contar os microempreendedores individuais, o que certamente elevaria esse número. Aqui em Santa Catarina não é diferente. Só para se ter uma ideia, o estado que mais tem pizzarias abertas é São Paulo, claro, com 34%. E Santa Catarina está em quinto lugar neste ranking. Aqui estão quase 7% das pizzarias em atividade no Brasil. Aqui embaixo no Brasil.